Com a libidada no frugio dos ovos, nós temos uma questão de posição política, ou seja, o PDT é um partido de centro-esquerda, evidentemente pela sua história de Brizola, e o PDT é um partido de esquerda. Só que aqui no Estado o PDT compôs com o PFL, hoje tem parte do governo, tem o vice-governador, e obviamente que eu não fui candidato inclusive em 2018, porque não concordei com essa aliança política. Então, diante desse cenário, em que o partido está no governo, e eu não aprovei e não aprovo essa participação, o melhor, sem dúvida nenhuma, era ir para a oposição, onde efetivamente estou hoje, já que fiz essa opção ainda em 2018, ou seja, de não compor com essas forças que hoje estão no governo do Estado. Bom, em 2016 nós formamos a coligação entre PDT, PT e PCdoB. O nosso PDT teve a cabeça de chapa, o PT indicou a vice, e essa aliança é bem possível que se reproduza ao longo deste ano. Contudo, evidente que o espaço político do Partido dos Trabalhadores é um espaço, do ponto de vista da política de oposição ao governo federal, do ponto de vista de oposição ao governo do Estado, e a administração municipal é melhor que melhor se consolida dentro daquilo que a gente pensa para a capital de Mato Grosso. Ou seja, teremos condições de militância, de programa de oposição, de um programa de construção das bases populares para a melhoria da nossa cidade, e com uma estrutura partidária que hoje tem a maior bancada no Congresso, enfim, que vai repercutir, inclusive, na questão de tempo de TV, na distribuição dos recursos necessários à campanha.